Ah, seguinte, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez uma série muito especial e nova aqui no canal Lembrando que hoje acaba uma série, por isso que essa aqui tá entrando no lugar dela, beleza? Volta aqui às 6 horas, tem o final de uma série bem legal aqui no canal, beleza? Só lembrando cara, deixa o joinha, essa série de Yu-Gi-Oh! aqui no canal Tem que bater a meta de mil joinhas, mil likes, mil gostei, como quiser chamar, pra continuar Lembrando que vocês precisam clicar no joinha aí embaixo E mano, cara, tem que ter lotado, explodir os comentários de hashtag continua Porque essa série dá um baita trabalho, vocês não entendem, dá um trabalho absurdo Então tem que ter muito joinha pra essa série continuar, beleza? Mil, a meta é mil pra sair mais um Porque aí assim, a série vai continuar, se não, eu vou criar outra série de outra coisa Daí vai comentário de vocês, essa série lembrando que foi dica de vocês pra mim começar, tá? Então apoia cara, se você pediu ela, apoia mano Também se você não pediu ela, apoia, se você gosta da ideia, que é Yu-Gi-Oh! Que é um jogo de cartas bem legal, vocês vão ver aí durante o episódio que é bem legal Beleza? Não esquece de se inscrever se for novo, seja bem-vindo, se inscreve no canal Temos quatro vídeos ao dia, umas 11, umas 3, umas 6 e outras 8, beleza? Agora sim, é nóis, tamo junto, valeu, falou, fui e tchau! Há muito tempo, quando as pirâmides ainda eram muito recentes, os reis egípcios jogavam um jogo de grande e terrível poder Mas esses jogos das trevas, ameaçaram a destruir o mundo inteiro Até que um corajoso guerreiro faraó, trancou o poder da magia Aprisionando o poder das grandes relíquias milenares Hoje, um garoto chamado Goten, libera o poder do enigma do milênio Que é repleto de energias mágicas e ancestrais Pois o destino escolheu Goten como o defensor desses jogos das trevas Como havia feito o grande faraó 5 mil anos atrás Oficialidade é um é um novo jogo, que é um jogo Voz ter um jogo, que é um jogo que é um jogo Além da um jogo de grande teoría, vamos lá para fazer um jogo Ah, e aí Felipe Eu, Gotenzão Sou bem melhor que... Bom, eu acho que você precisa treinar ainda no... No joguinho É, mas pra isso eu quero jogar Carta de monstros de duelo Cara, no carta de monstros de duelo Você só precisa melhorar o seu deck, é só isso Eu preciso melhorar... Um dia eu vou ser o melhor Você vai ver Será? Eu venci todas de você até agora Olha cara, eu sou muito bom nesse jogo Mas não é porque... Bom, tipo assim... Não é que eu sou muito bom Se você me comparar com outros jogadores, eu sou quase um lixo É que eu sou melhor que você, entendeu? Não é nem ferrando Tá bom então Bom, de qualquer jeito, cara Se você quiser aprender um pouco, eu posso te ensinar mais pra frente Ah, eu já sei o suficiente É que eu tenho azar, Zez Azar? Na verdade é que você está precisando de cartas novas E meu avô tem uma loja de cartas Tem? É, só você olhar pro lado, a gente tá aqui Cara, essa é a loja do seu avô? Hehe, é Quer comprar alguma carta? É senhor, eu quero todas Ah, é muito caro, hein É, peraí, peraí, peraí Antes de qualquer coisa, ô Felipe Aí avô, mostra pra ele a carta que você tem Tá bom, Goten, tá bom Vou mostrar Eu não costumo mostrar pra qualquer um, hein Aqui Esse É o dragão azul Dragão branco de olhos azuis Caraca Não, você não pode tocar É raro Desculpa Mas é muito fera Essa eu conheço, hein É porque essa carta é rara Ninguém quase no mundo tem ela É a mais rara, não é? Não diria, não sei se é a mais rara Mas é uma das mais raras, não é avô? Claro que é É muito complicado É, eu sei Bom, olha só aí Tem outras cartas ali atrás Se você ver Entendeu? Hum É complicado Mas acho que você ia gostar de ter alguma delas Por quanto você vende essa? Hum Hum Não sei Aí, peraí Toma vontade de comer um patê de frango Hum Patê de frango Peraí, o quê? O que esse cara tá fazendo aqui? Goten Aham, você tem a loja do meu avô Pera Que carta é aquela? Ah, é o dragão branco de olhos azuis Eu quero muito essa carta Senhor Não, cara, cara, cara Essa carta aqui não está à venda Aliás, qual que é o seu nome? Não pra você Eu sou o Caiba Caiba É o seguinte, Caiba Aqui é a loja do meu avô Mas essa carta não está à venda É uma carta rara E meu avô, bom, sei lá Considera ela uma relíquia Ele não pode dar E nem vender Como assim? É É uma carta simbólica pra mim Eu não posso vendê-la Peraí, você leva esse jogo muito a sério, né Caiba? Eu sou um dos melhores desse jogo Ah, desculpa, cara E eu quero me tornar ainda melhor Esse cara é grosso, hein, Felipe? Ele é Bom, já sei o que a gente pode fazer então Cara, acho que melhor você dar o fora daqui A gente não vai querer essa carta De qualquer jeito Um dia ela vai ser minha Ai, que isso, avô? Bom, não sei Mas, Goten Lembre-se que existem pessoas ruins Elas só precisam de uma ajudinha Tudo bem, avô Mas esse Caiba aí Ele é um pouco exagerado Bom, eu vou ver onde o Felipe está Felipe, volta aqui Você não vai comer meu patê de frango, não Mano, que droga você estava fazendo aqui? Eu estava no banheiro dando um pips Cara, a gente tem que treinar A duela de cartas de monstros É isso aí Ih, cara, você tem muito a aprender ainda Não tem como você ficar correndo Pra ir no banheiro toda hora É que eu estava apertadíssimo Bom, mas aquele Caiba estranho Chegou no meu avô falando Que queria a carta dele A carta do dragão Branco dos olhos azuis E eu não podia permitir uma coisa dessa, não Eu, Goten, não poderia permitir Eu vi, eu fiquei Eu fiquei com medo dele Ele estava parecendo mal malvadão Peraí O quê? Sangue? Cara, que droga é essa? Ei, avô A carta Foi levada, cara Caiba Será que foi o Caiba? Droga, cadê ele? Cadê? Onde ele está? Ah, então você Que é o Tal Goten, não é? Claro que sou idiota E cadê meu avô? O senhor Caiba Bom Levou ele para um duelo E se você quiser ver Siga esse endereço Que droga Peraí Então quer dizer que o Caiba Pegou meu avô? Claro Esse idiota vai perder Pro senhor Caiba O maior jogador de cartas do mundo Ah Felipe Temos que dar um jeito nisso Não podemos deixar isso acontecer, não Não Com certeza não Então cara Se prepara Você vai ver quem vai vencer Meu avô é muito melhor que ele jogando cartas de monstros Pode ter certeza Vamos logo Felipe Vamos lá Ah Ah O que? Chegamos Chegamos Peraí Avô O que aconteceu? Ah É você Goten Caramba Felipe Ele não está bem Não mesmo O que ele fez com você? Bom A gente batalhou Batalhou E ele pediu a minha carta em troca E eu perdi o duelo O que? Mas como o senhor perdeu Você é muito bom Bom Isso é uma longa história Agora Ele pegou Meu dragão branco Dos olhos azuis A minha carta rara Que tinha uma simbologia Muito grande pra mim Ah Droga Felipe A gente vai ter que lutar E o que ele fez com ela? Ele Arrasgou Ele disse que não queria ver mais dragões brancos De olhos azuis O que? Que droga Avô Fique tranquilo Eu vou lutar por você Pelo menos Eu vou tentar Você é muito bom Confia em si mesmo O que que é isso na sua mão? É um deck De cartas que eu montei pra você Com todo o meu coração O que? Mas... São muitas cartas Ah, cara É, todas pra você jogar Bom, não sei se eu vou poder usar todas Eu não tenho capacidade de usar todas Mas... Seu avô está conseguindo você Tá, mas eu consigo ver umas aqui Que eu posso usar Assim como esse mago Sombrio aqui Ah Eu vou começar com essa carta Avô Muito obrigado Tudo bem, vá logo Ótimo Felipe Tenta levar ele pro médico Enquanto isso eu vou lutar, cara Beleza E eu também confio em você Quando tudo isso acabar Você também tem que virar Um duelista de cartas, beleza? Só me prometa uma coisa O que? Não vá perder essa luta Eu não vou desistir Vamos logo Eu tenho que conseguir Eu vim te desafiar Como assim me desafiar? É a hora do duelo Agora Dragão branco de olhos azuis Sua vez Agora eu vou usar essa carta Pra cancelar três rodadas dele Vamos lá E essa daqui Pra invocar O mago negro É sério mesmo? Você apenas cancelou a minha carta Por três rodadas Isso foi praticamente inútil Mas vamos ver Me surpreenda nessas três rodadas Que não vou poder jogar É a nossa hora O mago negro Vamos atacá-lo Nós vamos vencer Com toda certeza Que ataque inútil Lhe resta apenas duas Droga, droga Tá bom Tenho só mais dois ataques E o meu mago sombrio Não foi efetivo Contra os dragões brancos De olhos azuis Tudo bem Vou pegar a carta no baralho Tá, tudo bem Primeiro pegar essa daqui Tá Foi a carta que eu usei Das espadas, né Então Tá, vamos pegar essa daqui Ah, isso não vai ser bom É o cilindro mágico Tá, guarda Tá, então vamos pegar Essa daqui Vamos logo Essa daqui não serve pra nada Essa daqui então Ah, droga Preciso pegar a última carta Seja lá o que for Tem que ser bom Meu avô precisa da minha ajuda Gotei Gotei Ah, que? Avô? Olha Preste atenção Tem umas cartas Chamada Exodia Se você conseguir pegá-las Em uma única partida Você será um guerreiro lentário Ninguém nunca conseguiu ela Se você conseguir Você será O vencedor Peraí Vou Eu não tenho quase chance nenhuma De conseguir isso Você conseguirá Eu confio em você Eu fiz esse baralho Acreditando em você Vai por mim Tudo bem Por favor Por favor Mesmo que eu não acredite Mesmo que eu não acredite Venha Exodia 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 completo Exodia completo Foi Exodia completo Exodia completo Exodia completo Exodia completo Exodia completo Exodia completo Exodiahol Exodia completo Exodia completo Exodia completo Transcrição e Legendas Pedro Negri